Olá, Alfa, estamos tudo bem? Aqui é a professora Patrícia Watt. Estamos falando sobre direito sanitário. Nesta aula nós vamos falar sobre a saúde dentro do SUS. Nós já falamos sobre a saúde como direito fundamental, a saúde como direito, agora vamos ver a saúde dentro do sistema único de saúde, beleza? Então vamos ver aqui comigo na tela para você acompanhar tudo direitinho e entender. Primeira coisa, primeira coisa que você vai lembrar é uma frase que eu vou começar a escrever, não vou escrever ela inteira, tá? A saúde, a saúde é um direito, direito de todos e dever do Estado, certo? Beleza, isso aí eu já sei decorado, eu falo que nem percebo, beleza? Um dever do Estado que possui responsabilidade de organizar um conjunto de ações, um conjunto de ações e serviços, e serviços que além de garantir o acesso universal, certo? Universal e igualitário, essas ações tem que promover, promover, proteger e recuperar a saúde da população, certo? Certo, então, essa aqui é a frase mais ouvida, ou a frase que mais falamos, que mais ouvimos e que mais lemos sobre saúde. É saúde, é um direito de todos e um dever do Estado. Muito lindo, muito bonito, maravilhoso. Agora vamos falar o seguinte, a Constituição Federal, ela criou o SUS, definiu o SUS. Só que na Constituição Federal, o SUS, ele tem alguns aspectos. ele tem a sua definição, então, o SUS, a Constituição vai definir o SUS, vai dizer quais são suas áreas, vai harmonizar, harmonizar, escrevi tudo errado aqui, harmonizar, o que que integra o SUS, quais são as áreas que integram o SUS, e como o SUS está organizado. Beleza, isso aí eu já sei, professora, beleza, o SUS criou, ou a Constituição Federal criou o SUS, e dentro da Constituição Federal, traz a definição, a harmonia, que integra a organização, financiamento, recurso jurídico, regime jurídico, eu já sei de tudo isso. Beleza. Agora vamos falar do SUS. O SUS. Quem compõe o SUS? Ou o SUS é composto por quem? Pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias de Estado de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. E pelas agências reguladoras. Professora, me dá exemplo, a Anvisa e a ANS. A iniciativa privada. Dentro do SUS, a iniciativa privada, ela possui duas vertentes. Vamos relembrar, iniciativa privada. Temos duas vertentes. Ela tem a liberdade para desenvolver as ações de saúde, certo? Certo. Só que ela pode exercer as ações de saúde de duas formas. De forma suplementar, suplementar, e de forma complementar. Complementar, né? É um M. O que que é de forma suplementar? Ela é exclusivamente, ou ela é exclusiva, exclusiva da esfera privada. Ou seja, você precisa pagar para poder ter acesso a esses serviços. Ou por meio de plano de saúde. Vou colocar plano saúde. Para você lembrar o que que é. E de forma complementar, ela atua de acordo com a Constituição Federal de 88, no seu artigo 199, que vai dizer que a iniciativa privada pode participar de forma complementar as ações de serviços do SUS. Beleza. Então, vamos aqui relembrar o resumão de tudo isso. A Constituição Federal, ela vai trazer a definição do que é saúde, que ela define que é o direito de todos, vai trazer as diretrizes do SUS, vai definir quem é o SUS, também, define o que é saúde e o que é SUS. Diretrizes, as competências do SUS, os parâmetros de financiamento, e a atuação, a atuação dos agentes públicos. A Constituição Federal, resumidamente, faz tudo isso. Define o que é SUS, define as suas diretrizes, suas competências, seu financiamento e atuação dos agentes públicos. Então, a saúde, já vimos ela de várias formas, e já vimos também que lá no artigo 197 da Constituição, diz que a saúde é de relevância pública. A saúde é um tema de relevância pública. E o poder público tem o dever de garantir a saúde, né? Nós já vimos, até aqui nós já vimos tudo isso, poder público. Agora, como que o poder público vai garantir a saúde? Quais são as formas que ele tem para fazer isso? Ele faz isso através da regulação, através da regulação, da fiscalização, fiscalização e controle. através das leis também? Também. As leis é o ordenamento jurídico que protege a saúde. E a regulação, fiscalização e controle é a ação, é a execução do que está em lei. Beleza. agora, o SUS ou serviço de saúde, ele pode ser executado de forma direta. É, ele pode ser executado de forma direta. Ou seja, a prestação das ações de serviços do SUS podem ser feitas de forma direta. E quem é que executa essas ações de forma direta? o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, as autarquias hospitalares, existem hospitais que são autarquias, agência reguladora e as fundações. Um exemplo de hospital? É a EBSER. EBSER é uma autarquia, é uma empresa, né? Uma empresa pública, não é uma autarquia. Ela é uma empresa brasileira de serviços hospitalares. Mas a EBSER também atua de forma direta. Então, a execução das ações de saúde podem ser feitas de forma direta, ou seja, diretamente do poder público para a população, de forma direta, através do Ministério da Saúde, secretarias, autarquias, agências reguladoras e fundações. Agora, vamos falar a saúde dentro do SUS, mas de um olhar mais técnico. Como assim? Nós vamos ver o SUS como uma instituição jurídica. Vamos ver o SUS agora como uma instituição jurídica. Então, vamos lá. Ministério da Saúde, vou abreviar, Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele é a representação federal da saúde, ou seja, ele está lá no topo, o Ministério da Saúde está no topo da hierarquia. O que que ele faz? Eu já até dei a dica, ele representa, representa a direção única do SUS. Ele representa o SUS na sua direção única. E aqui dentro do Ministério da Saúde, nós também temos, como a esfera federal, as autarquias. Beleza? Então, como instituição jurídica, o Ministério da Saúde, ele é quem representa a direção única do Sistema Único de Saúde, e ele está presente na esfera federal. Secretaria Estadual de Saúde é da esfera estadual, Secretaria Municipal de Saúde é da esfera municipal. Ministro, Ministro de Estado de Estado da Saúde. Quem é ele? como diz quem é ele na fila do pão. Ele é a autoridade autoridade sanitária máxima. Ele é a autoridade máxima sanitária. E é ele quem vai decidir, quem decide todas as questões de saúde no Brasil. qualquer questão relacionada à saúde no Brasil, quem decide, quem dá assinatura final, quem dá o aval final, quem fala que faz ou não faz, é o Ministro de Estado da Saúde. Ele é a autoridade sanitária máxima no Brasil. Agora vamos falar das autarquias. Um pouquinho sobre as autarquias. Basicão. As autarquias. As autarquias que compõem, que fazem parte do SUS. Elas possuem autonomia administrativa e financeira. Elas possuem diretoria colegiada, estabilidade dos seus dirigentes. elas atuam com a fiscalização. A atuação delas é com a fiscalização do setor regulado. Que aí ou vai ser a Vigilância Sanitária com uma gama imensa de setores ou a ANS que é o setor de saúde privada, planos de saúde. Então a Anvisa regula um setor ou vários setores e a ANS regula o setor de planos de saúde. E as autarquias, elas possuem uma supervisão supervisão ministerial. Ah, professora, mas isso é direito administrativo, isso é direito administrativo. Elas possuem um contrato, né, de gestão. É direito administrativo, mas quem sabe, né, uma questão sua de direito sanitário, abordando a saúde dentro do SUS, vai falar de autarquia, porque a autarquia está dentro do SUS e a autarquia trata da saúde e faz parte do SUS, então está tudo interligado. Por isso que eu digo que direito sanitário é ótimo, você estuda tudo. Vamos fazer aqui um resumão do que eu acabei de fazer com vocês. Só para vocês entenderem por que eu estou falando de autarquia. vou tentar fazer aqui, tá, o esquemazinho. Administração pública. Ela é dividida em que? Administração direta e a indireta, né, a direta União, Estado, DEF e Município. E a indireta eu tenho autarquia, tenho as fundações, tenho as empresas públicas e tenho a sociedade de economia mista. Essas autarquias aqui, eu tenho a Anvisa, que eu estou falando da área da saúde, e eu tenho a ANS. Na União, eu tenho o Ministério da Saúde. Olha só que legal, eu estou misturando direitos administrativos com direitos sanitários. Então, ó, dentro da administração pública, direta, tem a União, o Ministério da Saúde. Opa, é meu assunto, saúde, dentro do SUS, Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele vai fazer, ele vai ter uma supervisão, uma supervisão em cima das autarquias. Eu ri, porque é muito engraçado, né? Você lembrar qual é a ligação, vamos supor, ligação entre o Ministério da Saúde e as autarquias, é só você lembrar do olho gigante, é uma supervisão ministerial. O Ministério da Saúde, ele está ali de olho na Anvisa, de olho na ANS, para ver se elas estão fazendo aquilo que elas falaram que iam fazer no contrato, no contrato de gestão que foi assinado entre o Ministério da Saúde e as autarquias. Então, por isso que eu falei sobre autarquia, ter autonomia, ter diretoria colegiada e tudo mais. Olha o nosso esqueminha, a supervisão do Ministério sobre a Anvisa e a ANS. Falando de autarquias, vamos falar da ANVISA. A ANVISA, ela é uma autarquia especial que foi criada pela lei 9782 de 25 de janeiro de 1999. Isso aqui foi exatamente a data que ela foi criada. A finalidade dela, qual é a finalidade da ANVISA? Promover a proteção, a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário, do controle sanitário, da produção, comercialização e até mesmo e até mesmo dos serviços de saúde que estão submetidos à vigilância sanitária. Então, a ANVISA, ela vai proteger a saúde com, por meio da produção, vai proteger a saúde do controle sanitário, partir do controle sanitário em cima de que? Dos produtos, da comercialização, dos ambientes, dos insumos, das tecnologias, do aeroporto, do porto e das fronteiras. Beleza? Beleza. E falando de autarquia, temos mais uma autarquia que é a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. A ANS, ela foi criada pela lei 9.961 de 2000, não sei a data exata, foi no ano de 2000, ela é um órgão de regulação, regulação, normatização, eu escrevi tudo errado, né? Normatização, controle e fiscalização da iniciativa privada, especialmente sobre os planos de saúde. Eu não vou entrar em detalhes, senão vocês nunca vão sair daqui. Sobre a iniciativa privada, especialmente sobre os planos de saúde. A finalidade dela, é promover a defesa do interesse público sobre a assistência suplementar. Você sabe que assistência suplementar a saúde. Ou seja, com ênfase nos seguros e planos de saúde. Basicamente. E aí, para nós finalizarmos nossa teoria, rapidolas, quero falar dos órgãos, dos órgãos colegiados da saúde, ou do SUS. que são quais? Conselho de saúde e as conferências. Conferências de saúde que foram instituídas pela lei 8.142. As conferências e conselhos de saúde, elas atuam nas esferas nacional, na esfera estadual e na esfera municipal. Lembrando que conselho e conferência você relaciona com participação da comunidade ou da população. a grande conquista da população em relação ao sistema de saúde. Lembrando, conselhos de saúde tem caráter permanente e deliberativo, ele é um órgão coligiado e o governo ele presta o e dentro do conselho a composição é governo com 25% de participação, profissionais da saúde com 25% de participação e a população ou usuário com 50% de participação nos conselhos de saúde. E a estratégia é de controle da execução das políticas públicas. Então, a população dentro dos conselhos e conferências elas vão fazer o controle e a fiscalização de todas as execuções das políticas públicas de saúde no Brasil. Esse foi nosso assunto de saúde dentro do SUS. Como que o SUS, o que compõe o SUS, quais são as áreas do SUS, Ministério da Saúde, Secretarias, Autarquias e eu não me aprofundei muito porque senão essa aula ia ficar gigantesca. Para nós finalizarmos, vamos resolver os exercícios. Tá? Então, vamos olhar aqui o exercício. Com relação à lei 9.782 de 99 que cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, analise a seguinte afirmação. A Anvisa tem a natureza de autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde. A questão está correta. Quando eu falei que o Ministério da Saúde ele tem uma supervisão em cima da Anvisa é a mesma coisa do que eu dizer que ela está vinculada. Qual é o macete aqui? Qual é o que você tem que tomar cuidado? Não confundir vinculada com subordinada. Subordinada. Ela não é subordinada ao Ministério da Saúde. Ela é vinculada. Ou seja, ela está dentro como se fosse assim. Como se fosse um prédio e aqui no topo do prédio no último andar está o Ministério da Saúde e no andar de baixo está a Anvisa. Ela está vinculada. Está no mesmo ambiente. Está no mesmo ambiente. Só que ela não é subordinada. Ou seja, o Ministério da Saúde não manda na Anvisa. Ela apenas supervisiona a Anvisa para ver se ela está realmente cumprindo com o contrato de gestão. Então, a resposta está certa. Mais uma questão. A Anvisa terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário, da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, insumos, tecnologias, a eles relacionados, bem como controle de porto, aeroporto e fronteira. certíssimo. Quando eu disse que a Anvisa tem uma área extensa, tem vários ramos, vários setores que ela regula, está aqui, um resuminho de tudo aquilo que a Anvisa regula. Lembrando que a Anvisa é SUS, ela é uma atribuição, uma competência do SUS. Então, por aqui nós finalizamos a nossa aula. Eu trouxe questões só de Anvisa, mas não foi querendo escolher só a Anvisa, é porque só para mostrar para vocês que até mesmo uma questão falando de autarquia, uma questão falando de Anvisa, ANS, pode ser cobrada na sua prova porque trata de saúde dentro do SUS. Tá certo? Eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui, eu espero ter ajudado, eu vejo vocês no próximo bloco, até mais.